Então, vamos começar, eu sou praticante de ACV, meu nome é Henrique Mendonça e a agenda de hoje nós vamos, a apresentação vai durar mais ou menos uma hora, com uma introdução rápida, falar sobre a importância do tema de ACV, como que o potencial, a metodologia é importante para a gente atingir os objetivos de reduzir os impactos ambientais, que a gente precisa fazer isso o quanto antes, falar um pouco sobre os conceitos básicos para nivelar o conhecimento de todos que estão participando e demonstrar o software, que é o software da empresa que eu trabalho, que é a ITU, e deixar livre no final para dialogarmos. A ideia aqui é fazer um conceito rápido e aí no final nós termos um tempo para debatermos o assunto, que eu acho que é importante também entender a demanda para repassar um pouco do que eu vivi aqui na Austrália, que já está um pouco mais na frente do Brasil, mas também as realidades são diferentes, então por isso que eu deixei esse tempo bem razoável aí no final. Então eu estou falando aqui da Austrália, eu moro em Perth atualmente, aqui são 8 horas da noite de quinta-feira, eu costumo brincar que a gente está no futuro aqui, estamos 10 horas na frente, mas também a Austrália tem muita coisa para aprender com o Brasil, então nem sempre no futuro assim, então eu estou trabalhando com o desenvolvimento de novos negócios agora na ITU e sou responsável por levar o software para o Brasil e desenvolver esse mercado no Brasil. Tenho formação em engenharia elétrica e já há dois anos e meio pratico a CV aqui na Austrália através da ITU. Já fiz mais de 50 assessments, análises entre projetos comerciais e residenciais. Aqui a relevância sobre o tema de ACV é que a situação que nós encontramos no planeta hoje, temos vários indicadores, indicadores de sustentabilidade ambiental, social, econômico, mas a apresentação vai focar em indicadores primariamente ambientais, um pouco sobre indicadores econômicos, levando em consideração o custo, mas a questão da análise de ciclo de vida com indicadores sociais, ela ainda não faz parte da metodologia que a ITU utiliza. Apesar de ser muito importante, isso é um plano futuro da ITU, de incorporar indicadores sociais, então vai ser o foco, vai ser indicadores ambientais e custo, um indicador financeiro. Essa é uma reportagem só para refrisar o senso de urgência, a importância de todos nós que estamos envolvidos nessa apresentação hoje, designers, arquitetos, fabricantes de materiais, consultores, a nossa responsabilidade em resolver esse problema de degradação do nosso planeta. A gente hoje, 2014, esse é um repórter da NASA que indica a concentração de CO2 na atmosfera, já ultrapassou o limite de 350, que é a concentração máxima aceita no nível acadêmico-científico. Então, a gente já está próximo de 400, já chegou em 400, então é muito importante que a gente trabalhe junto e seja responsável pelo trabalho que a gente faz para resolver esse problema. E a ACV, ela é uma metodologia muito robusta, que ela vem sendo incorporada cada vez mais no processo de design, principalmente das construções, e ela traz um resultado muito importante para a gente resolver esse problema. Tanto é que as principais certificações ambientais no mundo todo utilizam a prática de ACV. Por exemplo, a DGNB na Alemanha, o CORE, a estrutura da certificação é realizada através de ACV, o próprio LEED, a certificação Green Star, que é aqui na Austrália, padrão britânico, francês, já é uma prática adotada globalmente. E no Brasil ainda é uma novidade. Eu estive no Brasil, conversei com bastante gente do mercado, ainda é um assunto que está sendo desenvolvido, o Brasil está desenvolvendo o inventário. Nós vamos falar sobre o que é um inventário, qual a importância de ter um inventário local, que é uma base de dados com os indicadores de performance de cada produto, de cada material. E hoje o que se utiliza de ACV para tanto materiais quanto para edificação são ferramentas muito complexas e requer um alto nível técnico para ser realizado. Então, nessa linha, a E-Tool vem para facilitar esse processo, para acelerar o uso de ACV, para quebrar alguns paradigmas e fazer que esse assunto vire parte da rotina, do cotidiano dos designers, de quem está responsável por essas construções novas. Então, uma empresa australiana que desenvolveu o software E-Tool LCD, e esse software é rigoroso, segue rigorosamente as regras, normas internacionais, a IN 15978, que era basicamente ACV para edificação, e a norma ISO 14.044. Então, o software é online, eu vou mostrar para vocês durante a apresentação, é um software web-based, você não precisa instalar na sua máquina, ele possui múltiplos indicadores, não só o potencial de aquecimento global, mas outros indicadores que são hoje requisitos para realizar ACV de edificação, e tem uma série de relatórios, todo suporte técnico online, é um software fácil de utilizar, tem uma interface amigável, e isso facilita o uso de... Eu, por exemplo, não tinha experiência técnica nessa área quando comecei a utilizar o software, então, em alguns meses eu já estava apto a trabalhar com o software, a tratar dos detalhes, fazer as modelagens e as comparações, então, é um software que vai dar bastante força para o assunto de ACV no Brasil, espero. Então, brevemente sobre o assunto, só para deixar claro a diferença entre declaração ambiental de produto, e ACV. Aqui eu coloquei um exemplo rápido do aço, qual é o ciclo de vida do aço, do material em si, toda a extração, o processo de fabricação, o uso, e a reintrodução desse material no início da cadeia. E aí peguei também como exemplo o EPD desse produto para explicar como que ele foi classificado aqui olhando basicamente o indicador de Global Warming Potential. Então, eu detalhei aqui, Global Warming Potential é o indicador de aquecimento global, potencial de aquecimento global, que é medido em emissões de CO2, e esse produto, a declaração ambiental desse produto foi classificada em vários estágios. Então, você tem o estágio do produto, que é o A1, A2 e A3, e também tem um benefício, que é o estágio D, que é ao final do fim da vida útil desse produto, ele tem um crédito porque ele entra como material reciclado no início da cadeia. Então, por um exemplo, esse EPD, essa declaração ambiental, ela consta que para cada uma tonelada de aço é responsável pela emissão de 1,8 toneladas de carbono. Isso é um dado que ele entra no inventário, é um dado que compõe a base de dados que futuramente vai ser utilizada para ser feita a ACV. Então, o inventário, ele basicamente é uma base de dados com todos esses materiais que nós temos essa análise já feita e o software, a ITU, por exemplo, tem um software que utiliza esse inventário para fazer a modelagem da edificação. Hoje, a ITU, ela usa um inventário que é o mesmo que o CIMAPRO usa, que é um inventário, ele é internacional, com alguns dados específicos para a Austrália e Ásia. É um inventário que foi desenvolvido pela Lifecycle Strategies e, às vezes, ele não condiz exatamente com a realidade brasileira. mas, como nós temos um gap hoje nas informações locais do Brasil, nós precisamos começar a utilizar as informações que já estão disponíveis, saber interpretar os resultados comparando com a realidade nossa no Brasil, enquanto nós desenvolvemos o nosso inventário local, que já existe um projeto, eu estou em pesquisa, então, muita do desenvolvimento, da pesquisa que está sendo feita no Brasil hoje, eu ainda não estou 100% a par, é até bom ter pessoas que estão envolvidas com o projeto para atualizar, mas essa é a realidade hoje do software. E, futuramente, o software vai poder trabalhar com multi-inventários, dependendo da região que você está realizando a sua análise, você pode escolher. Então, se eu faço uma análise aqui na Austrália, eu uso um inventário local da Austrália. Se eu faço uma análise no Brasil, eu uso um inventário internacional com os dados disponíveis para o Brasil. Eu só seleciono qual é o inventário de acordo com a região que eu estou utilizando. Então, por exemplo, isso é dentro do software da eTool. A eTool utiliza esse inventário e um exemplo do aço. Para cada tonelada de aço, 1.910 kg de carbono, um pouco mais do que aquela declaração ambiental que nós vimos no slide anterior. Eu vou abrir aqui rapidamente o software, só para mostrar para vocês, por exemplo. Aqui já é a cara do software que mostra esse produto. Então, eu tenho aqui 1.000 kg de aço, certo? É um aço general comum e aqui o impacto de global warming potential, emissão de carbono. Vocês podem ver que aqui tem as fases, os estágios, tem o produto e aqui ao final eu tenho o reuso desse produto. Então, é um crédito ao fim da vida útil. E aí, para cada produto, eu consigo especificar uma série de parâmetros que vai aumentar ou diminuir o impacto desse produto. Então, por exemplo, eu tenho qual é o conteúdo de material reciclado junto com a matéria primária. Eu consigo especificar qual é a quantidade de desperdício na fabricação ou no transporte, qual é a vida útil, ao fim da vida útil, o que acontece com esse material. Então, eu estou dizendo que 80% desse material vai ser reciclado ao fim da vida útil. Então, aqui são alguns detalhes de transporte também desse material. Então, esse é um inventário, é o que vai compor a base de dados do software para fazer as análises. Outro exemplo é a matriz energética. Qual é a intensidade da matriz energética nacional? Então, aqui para cada kilowatt-hora, é 159 quilos. Aqui é 159 quilos de carbono. Aqui está errado, não é 1.59 quilos, é 159. Vou até corrigir aqui isso agora. Então, por exemplo, aqui no software eu consigo selecionar qual é a matriz energética que eu estou utilizando. E como comparação, a diferença entre a matriz energética do Brasil, que é considerada uma matriz energética limpa, devido ao potencial hidroelétrico, comparado com a matriz energética da Austrália, que é uma matriz energética basicamente dependente de carvão. Então, quase quatro vezes mais poluída, mais intensa em carbono do que a matriz energética brasileira. Então, outro dado importante também que compõe a base de dados é as energias de transporte. Então, um caminhão de eixo articulado que vai transportar durante 300 quilômetros, quanto que ele vai emitir de carbono? Todos esses itens que compõem o inventário, eles vão permitir que eu faça o ciclo de vida da edificação como um todo. Então, na edificação, eu vou considerar todos os componentes de materiais, transporte, a construção, a operação desse edifício durante 50, 60 anos, de acordo com o período que foi estipulado, a manutenção e, no final, o fim da vida útil desses materiais, o que acontece. E esse ciclo de vida, ele vai dividir em dois segmentos principais, que é o carbono, o impacto ambiental incorporado em materiais, em transporte, em montagem, manutenção e operacional. A cada ano, os inputs que eu vou ter de energia para fazer controle térmico, uso de eletrodomésticos, ar-condicionado, aquecimento de água e também se eu tenho algum crédito por estar gerando energia no local de uso. Então, aqui, é só confirmar, o pessoal que está acompanhando, se puder passar um chat que está ok, que o áudio está ok, que o slide está aparecendo ok, só para eu... Ok, Rosana, obrigado. Nadio, obrigado, mas todo mundo ok, ok. Então, eu vou continuar aqui, que essa é uma análise, por exemplo, que você pode fazer com o software para comparar diferentes métodos construtivos. Então, aqui, eu estou analisando o potencial de aquecimento global em toneladas de emissão de carbono. Eu tenho dois sistemas, o sistema EPS e o sistema Woodframe. Então, o sistema de madeira e o sistema de polistileno expandido. O meu tempo de vida útil é 60 anos. E aí, aqui, essa demanda de energia, ela vem de uma modelagem energética, por exemplo, do Energy Plus. Então, uma residência, um exemplo aqui, que consome 80 megajoules por metro quadrado com o sistema EPS, que tem uma performance térmica alta. E o sistema Woodframe, ele consome 135 megajoules por metro quadrado. Esses resultados, eles vêm de uma outra ferramenta, um Energy Plus, por exemplo, e eu consigo inserir esses dados no e-tool. Aí, eu crio um template para representar os materiais que compõem o sistema EPS, e aqui eu coloquei o exemplo de 200 metros quadrados de parede. totalizou 2,8 toneladas. A mesma coisa com o Woodframe, por ser um material que tem menos carbono incorporado, 1,8 toneladas para 200 metros quadrados de parede. E eu comparei, ao longo de 60 anos, a energia requerida para manter o conforto nessa casa, com 80 megajoules por metro quadrado. Então, tem aqui 2,3 toneladas e 3,7 para o Woodframe, porque a performance térmica é média. Então, no final, eu tenho um resultado menor para o sistema EPS, que apesar de ter mais carbono incorporado, ao longo de 60 anos, houve uma economia operacional. E são várias variáveis que são levadas em consideração nessa análise. Então, você considera todos os materiais que compõem os dois sistemas, a durabilidade de cada material, então, por exemplo, se eu tenho pintura, se eu preciso reparar esse material, qual é o acabamento, manutenção, mais uma vez a pintura, que eu já tinha falado, ao fim da vida útil, o que acontece? A madeira, eu tenho crédito, que eu posso, biomassa, para gerar energia. Já o isopor, é difícil eu conseguir reutilizar, ou se eu tenho alguma técnica para reutilizar, cada material tem uma classificação. Vai depender da região climática, vai depender da eficiência do meu sistema de ar-condicionado, vai depender da fonte de energia primária que eu estou utilizando para alimentar esse ar-condicionado. Então, são várias variáveis que elas são comparadas ao mesmo tempo. por isso, é importante uma visão holística da comparação. Essa é uma grande ferramenta, uma grande vantagem da prática de ACV, é você conseguir incorporar todas essas variáveis em uma mesma análise. E, às vezes, o material que ele tem em baixo carbono incorporado, ele pode parecer inicialmente vantajoso, mas ao longo de 60 anos, ele não é tão vantajoso assim. Então, isso precisa ser olhado caso a caso de uma forma bem específica. E aí, após analisarmos o impacto por material, por exemplo, por método construtivo, é importante falarmos sobre a unidade funcional, que ela é primordial em uma análise de ciclo de vida. Então, eu tenho duas fotos aqui, por exemplo, de dois escritórios comerciais. Esse da esquerda, que é um escritório novo, que tem toda a iluminação natural, com o piso, o acabamento natural, polido, mas natural, mas eu tenho apenas uma mesa, um funcionário trabalhando. Esse já da direita, que é um prédio um pouco mais antigo, talvez não tenha tanta tecnologia, o sistema de ar-condicionado não seja tão moderno, mas eu tenho cinco pessoas, seis pessoas trabalhando nesse ambiente. Então, como eu consigo comparar os dois designs? Eu preciso de uma forma justa de comparar, e é através da unidade funcional. Então, a unidade funcional, nesse caso, ela pode ser utilizada como o impacto ambiental, quilogramas, emissão de carbono, por funcionário, por ano. Então, muito provável que esse escritório da direita, que tem mais gente trabalhando, no final da análise vai ter uma performance melhor. A mesma ideia para projeto residencial. Como eu vou comparar duas casas diferentes? Talvez a casa da esquerda tenha acabamento natural, bastante madeira, sistema de ar-condicionado modernos, iluminação LED, mas se eu tenho apenas duas pessoas morando lá, fica desproporcional. Se eu tiver uma outra casa com três, quatro, cinco pessoas morando, o impacto por morador por ano vai ser melhor na que tem mais gente morando. Então, da mesma coisa com o consumo de água. A unidade funcional, ela é fundamental para fazer uma comparação justa dos dois designs. então a funcionalidade vai depender da ocupação, quanto mais ocupantes o impacto vai ser distribuído, vai ser diluído entre esses ocupantes e quanto mais longo for a vida útil dessa edificação, dessa moradia, mais eu vou dividir por ano os impactos. Então, aí a importância de fazer o design que seja adaptável para o futuro, tanto a parte técnica quanto a parte de materiais e também diluir todos os impactos iniciais da construção, dos materiais, os impactos ao fim da vida útil com demolição, fim da vida útil dos materiais, diluir ao máximo o máximo de tempo possível esses impactos. aqui eu tenho aqui falando sobre os indicadores, existem vários indicadores, não apenas aquecimento global, eu tenho um crédito do LEED, esse é o crédito do LEED V4 que agora adota Life Cycle Assessment como um crédito definitivo e uma das opções que é a opção 4, ele prevê aqui vários indicadores diferentes, como por exemplo camada de ozônio, depressão da camada de ozônio, acidificação, aqui em dióxido de fosfato, eutroficação e também o principal que é o Global Army Potential. Então esse é um crédito que já está válido com o LEED V4 que especifica vários indicadores. Esses indicadores constam na Intool, então você após modelar o seu projeto, você só seleciona diferentes indicadores para ver. Talvez a performance está boa com relação à emissão de carbono, mas está usando um gás, o refrigerante do sistema de ar-condicionado, ele tem alguma depressão, causa depressão da camada de ozônio, ou a forma de construção está liberando resíduos que estão causando acidificação dos recursos de água, então é preciso fazer essa comparação de vários indicadores. Então essa combinação da metodologia é utilizar todo o ciclo de vida com a unidade funcional, não somente fazer a análise do ciclo de vida e esquecer da funcionalidade, é uma combinação. Antes de falar sobre o estudo de caso, eu vou demonstrar algumas funcionalidades do software, mas eu vou pedir para vocês mais uma vez confirmar que está tudo ok e vou abrir aqui alguns exemplos do software, como que é feita a modelagem de um projeto, por exemplo. Ok, obrigado. esse projeto é um projeto residencial, eu escolhi esse projeto porque ele é um projeto que é público, é um consultor aqui da Austrália, de Perth, e todas essas informações estão disponíveis nesse link, então joshhouse.com.au ele construiu o projeto e todos os dados foram disponibilizados para acesso público, então eu tenho autorização para compartilhar essas informações, por isso que eu escolhi esse projeto. Então, para começar a modelar o projeto, aqui na Itool, aqui eu já estou logado no Itool, eu já fiz o acesso pela internet, então eu estou conectado aqui no meu browser, no Google Chrome, já acessei o projeto e aí aqui eu tenho alguns diferentes designs, geralmente você tem o design base, que é o estudo inicial, o design com as recomendações, que após quantificar nós melhoramos, tentamos melhorar o design, e o design final que contempla todas as alterações que foram aceitas pelo cliente final. então, por exemplo, esse projeto aqui, ele é um projeto residencial, é uma residência de três dormitórios, inicialmente esse projeto já começou bem porque ele aumentou a densidade do lote, então o lote que ele era um lote que geralmente só tem uma casa, ele já fez o mesmo lote, ele fez a casa um pouco menor e colocou duas casas, então isso já vai aumentar futuramente quando eles forem fazer o eles forem redevelop, fazer o desenvolvimento dessa região, muito provável que os vizinhos que possuem casas separadas, essas casas vão ser demolidas antes do que essa, então essa casa já vai durar mais porque ela está, são duas residências no mesmo lote, isso aumenta a funcionalidade. outra característica que aumentou a funcionalidade é uma casa pequena, para o padrão australiano é uma casa de 160 metros quadrados com três dormitórios, então você tem uma ocupação alta, então mais uma vez aumento de funcionalidade para dividir os impactos entre maior número de moradores. E para começar a modelar esse projeto são criados vários templates, Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os templates, as paredes, o telhado, o piso, toda a parte de carbono incorporado, mas também toda a parte de serviços, como o painel solar, a parte de iluminação, aquecimento de água, são templates diferentes que eu insiro no design para montar o design completo. Eu vou entrar em um aqui como detalhe, que é o piso, que é uma laje de 100 milímetros de concreto, por exemplo. Então, quando eu entro nessa laje, eu tenho vários componentes, eu tenho a parte de montagem desse piso, então eu tenho aqui a bomba de concreto, o tempo que essa bomba de concreto vai operar, eu tenho os funcionários que vão instalar o reinforcement, por exemplo, a malha, a membrana impermeável, todos esses itens compõem esse template da laje. e eu tenho também o concreto em si. Então, aqui eu tenho o concreto com 30 megapascal de resistência e essa membrana impermeável. Então, cada um desses templates são compostos de vários itens e aí, através do library, a Etool já possui um banco de dados para você não... você pode criar os seus próprios templates, mas para você não ter que criar todos os templates do início, você pode selecionar o template que você procura. Então, aqui um slab que é uma laje de 100 milímetros e aí, quando você encontrar o template que você procura, você adiciona ele, vamos dizer, 160 metros quadrados no seu design e aí, monta o design completo. um outro detalhe com relação à energia operacional, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte de aquecimento de água. Então, ele utiliza um sistema de energia aquecimento solar com o backup a gás. Quando não tem sol, ele faz o backup com gás. e aí, eu tenho o sistema em si, os tanques, o plástico, o metal que compõe o sistema de gás, toda a parte de materiais e também tem o sistema de energia operacional. Então, aqui, por exemplo, no detalhe da energia operacional, eu tenho todas as categorias de uso e aqui a categoria de aquecimento de água, por exemplo, sistema solar com backup a gás. E aí, eu tenho a demanda anual para cada fonte de energia. Então, o gás e o solar. Vou buscar um template aqui na library para vocês lighting, por exemplo. um template de uma iluminação comercial. Eu tenho aqui toda a energia operacional com a demanda anual e o impacto para o uso de iluminação. Então, esse template pode ser inserido no seu design. mas só para dar uma noção para vocês como que é feita a montagem de cada um dessas modelagens. Ao fim da modelagem do design básico, nós criamos o design com as recomendações. Então, por exemplo, esse projeto ele tem basicamente todos os impactos estão associados com os produtos e com os impactos recorrentes com a manutenção. Ele é um design que é positivo à energia operacional, ou seja, a residência produz mais energia do que ela consome ao longo da vida útil. Então, todas as recomendações foram focadas na parte de produtos e reduziu o impacto recorrente. Então, por exemplo, ao fim da análise nós conseguimos gerar alguns relatórios, então, por exemplo, relatório de custos anual de energia e relatórios antes de fazer a modelagem das recomendações dos maiores impactos. Consegui identificar quais são os maiores impactos daquele projeto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o concreto é um dos maiores impactos. Então, eu posso fazer uma recomendação para resolver o problema do concreto. Um outro problema aqui, por exemplo, estão com 16 toneladas de concreto. Alumínio, também 5 toneladas. Com essa lista, eu consigo identificar quais são os itens que estão causando o maior impacto e aí, sim, fazer as minhas recomendações. Então, por exemplo, aqui na parte de energia operacional, eu tenho a refrigeração, o uso da geladeira, que é o maior impacto, com 61 toneladas, tem o uso de appliances, de eletrônicos, de aquecimento de água. Então, eu consigo identificar onde estão esses impactos e propor as recomendações. Eu vou abrir aqui o certificado final. só para mostrar para vocês e vou abrir para perguntas. Se alguém já tiver alguma pergunta, pode passar um chat e também tem a opção de fazer a pergunta por áudio. Então, já vou deixar agora aberto para perguntas enquanto eu vou abrindo aqui o relatório final. Então, esse é o relatório final quando o projeto é certificado. Nesse caso, ele teve uma economia de 90% com relação ao baseline. Então, após fazer a quantificação, deixa eu voltar aqui para vocês ficar mais fácil de entender o procedimento. Depois que eu faço toda a parte das informações sobre o projeto e eu identifico as áreas de maior impacto, eu gero alguns relatórios. E esses relatórios, eles vão me auxiliar a fazer as minhas recomendações de como melhorar a performance do meu projeto. Após eu implementar essas recomendações, eu faço uma comparação com o modelo de referência, que é um baseline. Então, o baseline é um edifício padrão. Então, por exemplo, aqui eu tenho um baseline da Austrália. Esse é uma média de todas as residências da Austrália com a ocupação média, com o tempo de vida útil, médio, com os métodos construtivos e eu crio uma referência. Então, por exemplo, cada ocupante por ano na Austrália, eles são responsáveis por 4 toneladas de emissão de CO2. E aí, eu comparo o meu design, que nesse caso aqui, ele era o design final, ele estava com 97, ou seja, quase carbo, quase carbono neutro, quase zero, comparando com a base média aqui na Austrália. Então, no final, a performance dele foi 90% de economia em emissão de carbono com relação à prática atual. Isso é o resultado final. Então, tem alguns detalhes, esses relatórios todos estão disponíveis online para vocês olharem com calma. Aqui tem os detalhes das recomendações que nós propusemos, como, por exemplo, usar escória para substituir o concreto, usar acabamentos naturais, minimizar o uso de alumínio, minimizar o uso de madeira, usar materiais recicláveis, aumentar a eficiência do sistema de painel solar, aumentar a eficiência do sistema de refrigeração. E aí, aqui eu tenho uma comparação final. O amarelo é a prática atual de mercado, o verde, claro, é a prática inicial do projeto, como ele foi desenvolvido, e o verde escuro é o resultado final, após as recomendações. Então, aqui a medição, o gráfico aqui é em quilogramas de carbono por ano por ocupante. Então, começou o total aqui, 4 mil, que é a prática de mercado, e ele, no final, ele está negativo, ou seja, essa residência está produzindo energia que vai compensar os materiais e ao fim da vida útil ela vai ter um crédito, ela vai gerar mais energia do que a energia que foi gasta para produzir os materiais. Então, é bastante detalhe, é muita informação para a gente tratar aqui em 15 minutos sobre o software, mas essas informações estão disponíveis nesse site do Josh House. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem, esse é o site e tem bastante detalhe sobre esses reportes, no site da ITU também tem bastante detalhe. Então, ao fim do modelo, eu comparo com a referência e faço a certificação final do meu design. acho que tem algumas perguntas. Eu fiz, eu vou abrir para vocês aqui, eu estou fazendo uma pesquisa atualmente com relação à referência nacional. esse vai ser uma publicação que eu vou compartilhar em breve. Então, eu tenho aqui a referência do residencial Brasil, a média nacional. Então, essa média nacional, ela está considerando que cada ocupante por ano emite 793 quilogramas de carbono. Como que eu fiz essa média nacional? Eu utilizei dados do IBGE para entender o tamanho médio da residência e eu utilizei dados da empresa de pesquisa energética com o balanço energético de 2013. E aí, eu detalhei o uso de energia operacional, por exemplo, para cada residência. Então, aqui tem o uso de energia com gás, com biomassa, uso de energia com televisão, com máquina de lavar, geladeira, ar-condicionado. Todos esses itens, eles foram detalhados dos dados do IBGE e dos dados da EPE para criar essa referência nacional. Então, esse modelo, ele está concluído, ele ainda não foi publicado porque eu estou validando algumas informações e assim que eu validar essas informações eu vou publicar para comentários e ele também considera a parte de materiais. Então, tem aqui quais os tipos de construção que nós utilizamos no Brasil, qual o percentual de casas, qual o percentual de prédios, qual o tipo de construção, se é alvenaria, se é de madeira, qual o tipo de materiais que nós utilizamos, detalhes, por exemplo, de qual é o tamanho dessas residências. Então, um exemplo aqui são 10 residências, só para vocês, aqui a gente faz uma média de 10 residências para diluir os impactos de transporte que podem atrapalhar os resultados. Então, por exemplo, o tamanho médio é 89 metros quadrados, uma ocupação média de 3 ocupantes por residência, e a vida útil que eu estimei foi 60 anos. Então, só respondendo uma das perguntas que veio para aqui no chat, é como está sendo feita essa referência no Brasil. Então, todas essas premissas, elas vão ser detalhadas durante a publicação desse estudo. alguma dúvida em específico com relação a como foi feito? por exemplo, o Brasil, como ele possui uma matriz energética mais limpa, do total de impacto, 27% está associado ao uso de energia. 30% está associado ao uso de produtos, inicialmente. e 23% ao uso recorrente, aos impactos recorrentes com manutenção desses materiais ao longo da vida útil. Eu incluí aqui alguns impactos com a água também, fim da vida útil dos materiais, transporte e construção. Então, a pergunta da Rosana e da Maria Carolina são as mesmas com relação à referência nacional. Só atualizar aqui uma pergunta que entrou antes. Que bom o comentário da Rosana que gostou, parabéns. Algumas coisas, a gente está ao vivo aqui, algumas coisas a gente tem que melhorar, mas que bom que vocês entenderam o objetivo, a ferramenta que ela é capaz de produzir. A Maria Carolina pergunta se é possível vender crédito de carbono ou fazer compensação ambiental para redução da pegada ecológica. Isso é uma das recomendações que nós colocamos, o offset, o crédito de carbono como compensação, ele entra no final como última alternativa ao fim da análise e nós não temos mais nenhuma opção de aumentar a eficiência energética, de melhorar o nosso design, nós podemos considerar a venda de carbono, a compensação em carbono para trazer o design para carbono zero, por exemplo. Mas essa é uma opção, mas ele entra como a última opção e desde que seja uma compensação certificada, que tem a garantia que ela vai acontecer. Então é possível sim. Uma outra forma de compensação é quando você produz, no Brasil também tem a opção de você interligar com a rede, você produz a energia e isso gera um crédito. Você está produzindo energia limpa para a rede e isso vai gerar um crédito para o seu projeto. Então também entra como uma forma de compensação para compensar, por exemplo, os materiais que você utilizou, a manutenção que essa residência vai demandar ao longo da vida útil. Como se dá adaptação desses números de acordo com as variações da matriz energética, tipologia e da educação, por exemplo? Olha, a flexibilidade, o usuário ele tem como adaptar. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui nessa média nacional e eu vou na parte de energia operacional. Existem várias opções de fontes de energia. Eu considerei aqui o sistema integrado nacional que é um único coeficiente para a matriz energética inteira do Brasil que nós temos um sistema interligado, mas, por exemplo, se eu estou gerando... Se a minha forma de entrega de energia é através de eletricidade do sistema de painel solar, eu posso selecionar. Existem várias fontes de energia aqui que eu posso selecionar. Então, se eu tenho um banco de baterias e a minha residência é completamente autosuficiente, eu tenho aqui a opção de selecionar através de energia do painel solar ou vento. Então, para cada um desses tem um coeficiente. ou se eu estou usando, por exemplo, aquecimento através de óleo ou biomassa para fazer aquecimento da minha residência, eu consigo mudar a minha fonte de energia primária. Então, acho que essa é uma das perguntas que veio aqui para... E se dá para escolher mais de uma? Dá também. Então, por exemplo, vamos dizer, vamos supor que eu tenho um sistema de aquecimento de água que eu tenho solar thermal, que eu tenho esse aquecimento solar vindo do sol e a minha segunda fonte, eu adiciono uma nova fonte para aquecimento da minha água e essa minha segunda fonte ela vai entrar como gás. Então, eu coloco aqui gás, eu seleciono qual é a matriz de gás, se eu tenho aqui a matriz de gás general ou se, por exemplo, eu estou usando uma fonte de um gás LPG, por exemplo. Se eu tenho um bujão de gás na minha casa para fazer o backup do solar. Então, eu consigo criar várias fontes de energia aqui para representar o que está sendo utilizado na residência. Sim, aqui outra pergunta é com relação a net zero. Se a gente já teve, se a gente já trabalhou com algum projeto que ele é net zero. Com certeza, vários projetos aqui que nós já trabalhamos, eles são net zero. Por quê? Porque você tem o crédito, por exemplo, deixa eu tentar abrir um outro projeto aqui que eu me lembro que é net zero. Esse é um projeto, por exemplo, que ele é net zero em carbono. Certo? É um projeto que ao fim da vida útil, cada ocupante ele vai gerar um crédito de 121 quilogramas de carbono. Por quê? Porque esse é um projeto que ele tem vários motivos, porque, primeiro, a forma que foi feito o design, o tamanho, quantos moradores, mas também é um projeto que tem um sistema de 2.6 quilowatts de geração de energia no site. o que mais que tem que tem toda a parte de iluminação é eficiente, todo o uso de energia é eficiente, então, ao fim da vida útil ele produz mais energia do que utiliza. Então, tem aqui toda a demanda e a compensação pela energia que é gerada com resultado final negativo. Não sei se tem mais alguma pergunta específica, hoje, a situação com a ITU no Brasil, o objetivo da ITU no Brasil é desenvolver a prática de ACV e isso vai ser feito através de consultoria direta com a ITU, então, a gente já está participando de alguns projetos com empresas aí no Brasil, provendo o serviço diretamente, então, fazendo análise, eu faço essa análise diretamente, mas também tem a opção de capacitar profissionais aí no Brasil para utilizar o software, então, é feito o treinamento, esses profissionais são certificados para utilizar o software de forma independente e fazer os projetos de forma independente e pesquisa e publicações, é uma outra forma de desenvolver a prática de ACV, então, em breve vou lançar o estudo sobre a referência nacional, estou trabalhando com a Maria Carolina do GBC Brasil no projeto referencial Casa, então, a gente vai concluir também essa análise e vai publicar os resultados para comentários e promover outros eventos como esse de treinamento para esclarecer dúvidas e acompanhar o que está sendo feito internacionalmente, colocar a prática de ACV de edificações no Brasil em nível compatível com o que está sendo feito fora do Brasil também. Então, esses são os nossos objetivos e eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que fez pergunta aqui, que ajuda esse projeto evoluir. É uma novidade, é uma coisa nova para mim, eu nunca tinha feito esse processo também de fazer esse webinar, então, desculpa se alguma coisa não foi de acordo com o esperado, mas acho que no geral o pessoal gostou. a gente tem algumas associações ou instituições apoiando algumas universidades, Universidade do Paraná, Universidade de Santa Catarina, eles já possuem usuários que usam o software, então, para vocês saberem, por exemplo, eu vou sair aqui, o software ele é gratuito, você pode criar uma conta para usar, só você vir no site itoolcd.com, então, esse é o site para criar uma conta, entrou nesse site, fez o registro, criou a sua conta, você pode usar o software gratuitamente, não tem nenhum custo, desde que você não utilize esses resultados para fins comerciais. Se você quer fazer alguma análise interna de algum projeto, comparar alguns métodos construtivos, o que você está fazendo internamente, você pode usar o software, ele é gratuito. Se você vai querer publicar esses resultados, você precisa primeiramente certificar, então, existe uma taxa de certificação que a itool cobra para avaliar os seus inputs, e aí sim, esses resultados podem ser publicados, então, fiquem à vontade para criar a conta no software, testar a ferramenta e fazer o melhor uso possível da ferramenta que é gratuita para ser utilizada. O estudo que foi feito, então, a Naila perguntou se o estudo que foi feito está disponível, a referência nacional. Essa referência nacional, ela não está disponível na internet. O que eu vou fazer, isso vai ser caso a caso, então, por exemplo, se você é um usuário do software e você quer saber os detalhes da referência nacional, eu vou clonar, então, eu abro o projeto e eu clono esse projeto na sua conta. Certo? Então, por exemplo, a Maria Carolina do GBC Brasil, ela já possui uma conta na itool e nós trabalhamos em conjunto, então, eu faço uma modelagem e eu clono, eu replico esse projeto na conta dela e ela tem acesso a todos os detalhes lá. Então, isso que eu vou fazer caso a caso, cada profissional que queira colaborar com essa referência nacional, eu apenas vou vir aqui e vou clonar esse design dentro da sua conta. Então, fica à vontade, crie a sua conta, entre em contato comigo, se você tiver interesse de participar, eu vou clonar esse design na sua conta, no seu usuário. Então, é isso, pessoal, agora em ponto aqui, a gente acaba uma hora de apresentação. Bom saber, Rosana, que o resultado é positivo, é complexo, existem várias variáveis para modelar, não é tão difícil assim, apesar de ser complexo, passo a passo, a gente cria os templates, consegue fazer o design, ficar bem próximo da realidade. Então, vamos trabalhar juntos, eu fico à disposição para contribuir aqui da Austrália, eu acho que a gente tem as ferramentas para trabalhar juntos à distância, então, agradeço também a colaboração de vocês. E, por favor, mandem as dúvidas, quem tiver dúvida, passa para mim por e-mail, que eu vou responder uma por uma e vou publicar também essa apresentação online. Então, obrigado, obrigado a todos que participaram e vamos manter contato. Eu vou fazer um outro mais detalhado, mais para frente, assim que a gente já tiver alguns projetos aí no Brasil, com a nossa realidade aí no Brasil e aí vai ficar mais aderente, mais tangível com o nosso dia a dia aí. Então, nós mantemos contato. Eu vou ficar aqui mais alguns minutos, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou ficar por aqui mais algum tempinho, mas fiquem à vontade para saírem, está concluída aqui a apresentação. Obrigado.